Música Nasci numa família de professores, né? A minha mãe foi professora desde nova, minha irmã, minhas tias. Eu sempre gostei de estar na escola e eu tive muitos professores também que me inspiraram, né? Ao longo da minha trajetória e quando eu fui para o ensino médio, eu fiz a formação de professores. Música Teve um concurso aqui para a Prefeitura de Teresópolis e eu passei nesse concurso e comecei a lecionar. Desde então, eu fui me apaixonando cada dia mais e busquei especialização para isso. Música É assim, em todos os sentidos mesmo, em relação à própria sociedade, né? Que reconheça o valor da educação, né? Que, infelizmente, ao longo dos anos parece que as pessoas foram perdendo um pouco isso. Valorização de nós como professores, né? Aqui em sala de aula. Valorização das crianças, né? Que cada um respeite o tempo de cada um, né? Cada criança tem a sua fase, o seu processo de desenvolvimento, né? Valorização das nossas escolas também, né? Com mais recursos, mais investimentos. Valorização também da nossa remuneração, né? Que todo mundo também precisa disso para crescer, para estudar mais. E acho que é isso. Valorização em todos os sentidos. Das famílias também, dessas crianças. Ser professora é mais que uma profissão, né? É uma missão que... Acho que é... De tentar lutar por um mundo melhor. Música 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 Música